Vamos conversar com a Regiane, que tá aqui hoje junto comigo. Regiane é consultora de imagem e moda e vem falar pra gente sobre tendências de outono e inverno, que a gente tá chegando, a gente sempre acha que a gente tá no verão, né, Regiane? Mas a gente tem sim as transições, né? E dentro desse mundo da moda existe muita essa questão realmente de transição de cores, de modelos, né? E aí a gente às vezes fica perdida achando, ah, mas será que eu vou seguir? Será que eu gosto? Será que combina comigo? Será que dá certo com o meu corpo? Às vezes nem é assim, né, Regiane? Bom dia, prazer em receber você aqui. Bom dia, obrigada. Nós temos várias silhuetas e proporções, os estilos também, e a gente consegue também adaptar estilos de outras pessoas no seu desejo de imagem, tá? E hoje eu trago as tendências de outono e inverno 2024, que são cores, neutras e também toque de cor, tá? Toque de cor, onde a gente consegue adaptar em diversos estilos. Pronto, Regiane, me dá aqui, Marinda, deixa eu pegar aqui a minha laudazinha, pra saber o que a gente tem, o bom é que a Regiane trouxe pra gente hoje é vários modelos, né, de roupa, mais linda. Isso, modelos e cores. Exatamente. Vamos colocar aí, vocês têm a cartelinha, né, o slide, pra gente ver as cores que estão tendências pra essa estação, né? Isso, essa temporada. Por favor, pra essa temporada, olha só, chique, olha só. Tendências de cores e outono, Cherry Red. Isso. Vinho. Que, inclusive, eu já vim, né? Ah, é? Você veio com essa paleta. Que é a cor do momento. Ah, é a cor do momento? É a cor do momento, e que conseguimos adaptar, né, tanto pra área, pra vários estilos, pra área corporativa. É o Cherry Red. Cherry Red. Vinho, cereja. Eu ia chamar assim. É, que é o vermelho cereja. Ah, é o vermelho cereja. Eu quero aquele vinho, aquela cor de vinho, né? Estepone, por favor, Estepone. Melhore, né? Bom, então quer dizer que vem muito forte essa questão dessa cor, né? E a gente consegue combinar com várias outras cores, né? E tons de pele também, Regiane? Pode usar? Porque essa é uma cor universal. Então ela combina com quase todos os tons de pele. Então tá aí, gente. Já fica aquela dica boa pra você que, tipo, tem receio de usar determinada tonalidade, né? Cor. Às vezes a gente fica pensando, poxa, mas será que você vai combinar comigo? E a gente fica um pouco assim, receosa, né? Existem 14 cores, né? Que são universais e que combinam com quase todos os tons de pele. Que eu até indico sempre pra quem não tem a sua cartela de cores ainda. Então tá aí, gente. Mas é, ó, eu fiz recentemente essa questão da cartela de cores e, assim, achei muito bacana. Me identifiquei muito e, tipo, desmistificou coisas que antes eu criava somente na minha cabeça. De que, ah, não vou usar isso que não fica legal. A gente pode usar o que quiser. Com certeza. E não é pra aprender, né? É pra facilitar a nossa vida. Pra facilitar, exatamente. Tem as cores que não estão na cartela, mas que a gente consegue adaptar com acessórios, né? Pra suavizar e deixar a temperatura harmônica. E você usar o que você quiser, né? Com certeza. Bom, gente, quanto tempo você trabalha, Regiane, já com esse mundo? Há cinco anos. Cinco anos. Cinco anos. Se descobriu nesse mundo... Muito maravilhoso. Ah, que bom. Eu amo, gente, compartilhar também histórias, como vocês sabem, né? E incentivar também outras pessoas, né, Regiane? É super importante. Vamos lá pra nossa próxima cartela. O verde. Esse eu amo verde. E é uma cor super versátil. Aham, o verde, né? E conseguimos também multiplicar com várias outras cores. Pode entrar. Vem cá. Ó, a gente tem até um... Isso. Ok. O verde. Esse aqui é um verde... Esse aqui é um verde... Esse é um verde bandeira. Faça só mais um pouco. Pronto. Verde bandeira. Olha só. Aqui a gente trouxe... Você trouxe uma opção de blazer, né? Isso. E calça. Isso. Fica algo bem bacana. Meninos, tá? Ah, aí. Fica algo bacana aí, Versace? Porque o blazer, ele dá umas excelentes formas de usar, né? É super alinhado, né? É, que você pode estar colocando com uma blusinha básica por baixo. Pode usar ele fechado também. Aham. Olha que eu tô de... Olha que eu tô de verde. Olha que eu tô de verde. Me diz se esse que eu tô usando também tá dentro da... Sim. Da proposta, né? Esse é um verde. Esse seu verde é um verde mais abacate. Um verde abacate, né? Se eu quisesse fazer tonalidade de verde, Regiane, podia? Sim, com certeza. Tipo, usar assim um verde mais claro com um verde mais... Tom sobre tom. Tom sobre tom. Exatamente. Pode também. Pode, sim. Então, olha aí, gente. Vocês podem ousar. Ousem, né? E olha a harmonia, né? E olha a harmonia, né? Do colete, como fica super elegante. Não é? Verdade. Então, quer dizer que o verde a gente pode apostar. Pode apostar. Está super em alta. Em alta questão, eu vejo que você trouxe alguns sapatos, né? Se tem dentro, você vai falar mais na frente? Sim. Eu ia até comentar, só antecipando aí um pouquinho, que a animal print, a gente colocando com uma peça toda verde assim, pode? Com certeza. Principalmente utilizando a cor monocromática, né? Que é toda de uma cor só, que é o meu caso. Ah. Eu estou aqui com uma proposta que eu posso trabalhar mais na área empresarial e trocando pelo escarpão de animal print, eu já tenho uma pegada mais ousada. Ah, é? Isso. Ah. Bom, gente, que ela também mostrou o vídeo. Olha aí, ó. Ela toda na... O vídeo na... Na paleta verde, esse vídeo, né? E uma bolsa mais clara. Crua. Crua, né? Que não vai interferir tanto na cor. Pronto. Que seria um ponto de... Isso. A roupa está como um ponto de cor e o acessório eu consigo unir para essa área mais corporativa. Se eu quisesse colocar acessórios de outras cores, poderia também. Sim, poderia. Aqui eu sempre trago mais essa questão do dourado, né? Que é um metal que combina também com todas as cores. Tanto o dourado quanto o prata. Tipo, se a gente não puder ter tantas joias e acessórios, né? A gente aposta numa cor que é universal e que combina com muitas coisas. Com muitas coisas. Tá aí, gente. Já fica a dica também aí pra compartilhar com vocês. O que mais que a gente tem aí? Pode passar a cartelinha. É o... O marrom. Marrom. É um neutro, né? Classificado um tom terroso. É. Que também está super em alta e a gente consegue ter uma diversidade de cores. De multiplicar. Esse eu tenho um medo, vamos dizer assim, medo de usar. Isso. Traz aqui pra gente. O marrom é uma cor bem delicada, principalmente porque as pessoas ainda têm... Eu tenho medo. Aquela tradição, né? Que o marrom parece com o São Francisco. Não, eu acho que o marrom é quase da minha cor. Mas nós temos... Eu acho o marrom quase da minha cor. Nós temos tanto o marrom frio quanto o marrom quente. É, esse aqui é o quê? Esse é o marrom quente. Minha gente, olha na cor da minha cor. Olha só. Mas eu acho super chique. É muito chique. É super elegante. Eu posso usar, tipo, a pessoa da pele, assim, da minha cor? Com certeza. Pode sim. Até porque você está com o acessório mais próximo do rosto, né? Que vai tirar, caso esse tom não seja da sua temperatura, esse acessório ele vai suavizar a sua pele. Ah, é? Então fica super harmônico. Então eu vou usar mais uma. Então... Um certo dia eu coloquei um vestido... Com o vestido, com azul, com vermelho, com laranja. Ah, é? Com todas as cores fica super harmônico. É quase um novo preto? É, é um novo preto. Ah, é? É um novo preto. Se ela está dizendo, eu vou usar, né, gente? Quando eu chegar aqui, essa semana agora, toda na paleta marrom... Eita, eu já quero assistir. É, a Regiane, olha como a Regiane deixou eu usar. Porque realmente a gente fica, assim, um pouco receosa, né, meninas? Tem um marrom, assim, pela minha cor, eu fico, assim, um pouco assim. Mas será que se combina? Será que se dá certo? Mas é como a gente sempre fala e eu até pontuei no início da nossa entrevista, que a moda democrática você usa o que quer, o que se sente bem, né? O que se sente bem, com certeza. E isso é que faz a gente feliz, com certeza. Bom, vamos lá para a nossa próxima... Nossa próxima cor, nossa próxima paleta. Junto com você que está aí nos acompanhando. E se você quiser participar através do nosso Instagram, pode mandar mensagem. Pelo nosso arroba, PGM, bom demais. E também pelo nosso 3217, 2900. Tá bom? Manda mensagem, se está com dúvida em algum look, está com dúvida em alguma peça que você queira assistir, ou que você queira usar no final de semana e não sabe a forma... Não é forma correta, né, Regiane? Tipo, uma forma mais harmônica. Até o desejo de imagem, né? Cada pessoa tem o seu desejo de imagem. Então a gente respeita e vai adaptando, né, cada peça dessa no desejo de imagem de cada pessoa. Ah, gente, isso é que é importante. Você se sentir bem, segurar o look. O negócio é que eu sempre falo, você vai segurar o look? Isso. Né, porque tem que segurar o look. Não importa o que você esteja usando. É você segurar o que você está vestindo. Então, pode usar o que for. Próxima cor, que é... Aqui eu trago o pêssego, gente, que é uma cor que remete à família dos laranjas, né? É um tom também que lembra as nuances do pôr do sol e é uma peça também super versátil, uma cor super versátil. Pode entrar, traz aqui pra mim. Traz aqui pra mim. Porque é uma cor leve, é uma cor suave, né? Que a gente consegue adaptar também com outras cores e fica super harmônico. Esse pêssego aqui. Pêssego. O que eu posso perceber também é que... É como é? É roupas com peças separadas, tipo três peças. Isso, três peças. Dá pra gente montar mais looks. É fácil porque você consegue adaptar. Você consegue usar a calça com outras roupas, né? Com outras peças de cima. Consegue usar o colete também. Até com o próprio jeans, né? Que é uma peça básica que todo mundo tem no closet. Então, a gente consegue adaptar mais essa pegada de duas propostas. Esse daqui foi a cor... A cor do ano? A cor do ano. Isso, da Pantene. Foi essa aqui, né? Isso, o pêssego. O pêssego. Olha só, gente. Então... E aí ele acabou que ficou meio coadjuvante. Outras cores tomaram mais... A frente foi. Ela... Porque foi mais no final do ano, né? Que teve o lançamento. Mas agora, a cor querida é essa. Que é o verde cereja. Ah, é? Que está super em alta. Tanto em peças, né? De roupas, quanto em acessórios. Gente, não tenho nada. Meninas, vamos atrás da nossa. Pois vamos atrás, gente. Eu também não tenho. Já quero. Vamos atrás. Vamos fazer essa compreensão. Olha aí. Está toda na paleta. Está totalmente dentro da paleta. Vem cá. Vamos tocar agora. Vem cá. Vamos mostrar ela. Toda gata. São cores neutras, né? Ela trouxe aqui a parte de baixo neutra. E trouxe a cor do ano, gente. Ó. Cereja. Azul. Que é a cor do momento. Maravilhosa. E essa calça que ela está, tipo, bem soltinha. É uma calça também que... Bem solta. Super fluida, alinhada, né? Tem esse detalhe da frente. Que vai ajustar mais o quadril. Vai deixar mais sofisticada. E amei também a parte de cima. É isso que eu ia te perguntar. Que está super diferenciada. É um body, né? Esse body, às vezes, as pessoas ficam em dúvida de usar no dia a dia, no trabalho. Porque ela está em um ambiente de trabalho. Isso. E vai sair daqui para outro ambiente de trabalho, né? Isso. Então, mesmo ele sendo um body, assim, com alguns recortes, pode usar? Pode, sim. Pode. Ela trouxe também o acessório que vai tirar mais a atenção, né? Dessa parte mais... Que está mais exposta. Aham. E o cabelo solto. Tudo isso vai ajudar, tá? Tirar essa visão. Acertou. Já pode ser, está. Pode. Está maravilhosa. Minha modelo maravilhosa hoje. E a unha também. Combinadinha. Cadê a unha? Deixa eu ver. Eu não vou mostrar a minha, não. Porque a minha está, assim, a treva. Olha, a unha super combinando. Olha, uma proposta. Está maravilhosa. Parabéns, viu? Gente, que tudo. Adorei. Gente, por favor, eu não vou mostrar a minha. Mas, a unha também, a gente às vezes não presta atenção, mas é algo que conversa com todo look, né? Sim, é algo que conversa, com certeza. Obrigada, minha modelo linda. Minha modelo linda de hoje, a gente pode realmente ver ela usando a tonalidade cereja com outra peça, né? Que pode conversar sempre. E a cor dela, ela é bem loira, né? Bem, bem, tem uma pele bem clara e o cabelo loiro. Isso, isso. E esse tom, né, de cereja super realçou no tom de pele dela. Ficou lindo. Realmente está lindo. Adorei. É como eu disse, é uma cor universal, tá? Ela vai combinar com quase todos os tons de pele. Então, pode apostar sem medo nesse novo tom de vermelho. Amei, gente. Ó, antes de finalizar, continua aqui com a gente, né? Pra gente estar aqui já já ainda finalizando o programa. Você pode mandar aí a sua dúvida e pergunta que você tiver sobre esse mundo da moda, de cores. A gente ainda vai falar de sapato, né? Isso. Mas vamos lá continuar, Abra? A gente estava falando aqui sobre as tendências de cor pra o inverno, né? É outono e inverno, né? Sempre são duas estações? É a transição, é. É porque é uma transição, né? A gente estava no outono e aí tem a transição. Então, ainda pega um bocadinho de moda do que se usou no outono com o inverno, né? Aí depois é o quê? Inverno? Depois já é verão. Já pega também da mesma forma. Já é a transição. Um pouquinho do inverno com as cores quentes do verão, digamos assim. Isso, isso. Tá ótimo. Vamos lá pra próxima cartela que a gente já compartilha com você aí de casa também, tá certo? Pra gente estar finalizando aqui a nossa entrevista com a Regiane. Regiane, olha só, cinza. Outra cor que a gente fica sem dúvida, né? E é uma cor que está super em alta também por ser uma cor neutra, né? Então, ela consegue combinar com várias cores, inclusive com o vermelho. Isso que eu ia te perguntar. Você colocando um toque de cor com o vermelho fica super elegante e vibrante. Bom, então a gente pode dizer também que o cinza seria um novo preto, Regiane? Com certeza, por ser uma cor neutra. Por ser uma cor neutra, né? Traz pra gente, vem. Mostra aqui pra gente, ela trouxe aqui. Vem, anda, senão não vai dar tempo. Eu tô correndo aqui pra dar tempo. Ó, o cinza, gente, nessa pegada aqui que ela colocou aqui também de um blazer, né? Isso. Todos os estilos que você trouxe foi nessa pegada de blazer. Nessa pegada de blazer. Mas não importa, né, Regiane? Não. Alterando apenas a gola. Eu trago aqui uma gola mais diferenciada, né? Qual a diferença dessa gola? Que deixa o colo mais amostra. Ah. Ela vai deixar o colo mais amostra. Ah, é? E essa pegada aqui dos botões? Dos botões que eu trago o prata, porque ele super combina, né, com o cinza, que é uma cor neutra. E aqui você também pode aproveitar e colocar acessórios no dourado pra fazer aquele mix de metal. Ah, é? Não tem problema de colocar os botões pratas e colocar acessórios de outra cor? Vai ficar um mix. O mix de metal. Aham. Então tá aí, gente. Outra proposta, outra tendência também que vem com tudo é o cinza. Isso. Isso já é da cartela do inverno ou já é da cartela do... O cinza é uma cor neutra. Então ela vai estar presente em todas as cartelas. Ah, é? Em todas as cartelas. Não sabia, mas agora você tá sabendo, né? Então, e você pode usar e abusar do cinza aí na sua cartela de cores. Com certeza. Já quero que eu também não tenham. E você consegue misturar acessórios também em outros tons, no vermelho, no laranja, no azul, porque é uma cor neutra, né? Então facilita essa mistura de cores. Adorei, viu, gente? De verdade. E eu adorei que você sempre colocou o look completo lá pro pessoal de casa ver, né? E a gente trouxe aí onde vocês podem acompanhar as formas também que podem ser usadas, né? Cinza com preto, cinza com branco. Com preto muito chique. Com preto fica super elegante. Já quero também uma roupa cinza, não tenho. Não tenho roupa cinza. Vamos providenciar. Já vamos providenciar uma roupa cinza também, né? Maravilhoso, viu, gente? E agora, por último e não menos importante, os sapatos, né? Que a gente separou aí também pra falar com você aí de casa. Posso confessar, aqui, Regiane, eu não sou fã de animal print. Nunca fui, né? Mas nunca sai da moda. Nunca sai da moda. É a estampa clássica, né? Que a gente chama. Mas nessa temporada, os calçados e as bolsas vieram com tudo. Em animal print? Em animal print. Não tanto nas roupas, mas nos acessórios. E aqui, eu vim nessa paleta porque eu consigo trazer uma proposta mais empresarial. Com esse tom neutro. E adaptando para o animal print, eu trago uma proposta mais ousada. Que eu vou até colocar aqui pra vocês. Coloca, coloca sim. Vai lá. Aqui, ao vivo, a gente gosta de mostrar como a gente faz isso. Pode mostrar, menina. Olha só. Ótima diferença que você colocou um sapato branco, né? Isso. Bem neutro. Aqui, eu já trago uma proposta mais ousada, né? Que vai ser o ponto de luz aqui no meu look. Do seu look. Um look neutro com essa pegada de animal print. Gente, não é que fica muito neutro. Mais elegante. E é sério, não tô mentindo pra vocês. Eu tenho a versão animal print. Não sei porquê, mas não consigo me enxergar de animal print. No seu caso, eu indico começar com acessórios. Coloca um look mais neutro, como cinza também. Fica muito elegante. Com animal print. Com animal print. Pra não precisar usar o look. Porque o look, ele realmente já é mais carregado. Já é mais pra um estilo mais dramático. Aquela pessoa que gosta de ousar. Aquela pessoa mais discreta, eu indico mais o acessório. Um acessório. Que é mais leve. Gente, lá em casa, eu acho que... De animal print, eu acho que num cintinho, eu acho. Pronto, bem discreto. Bem discretinho. Já pode começar, né? Outra pergunta. Eu vi a variedade de saltos, de tamanhos de saltos que você colocou. Isso também influencia? Aqui, esse que é o escarpão, eu trago uma proposta mais sofisticada. Se eu trago esse mais baixo, eu consigo trazer uma proposta mais esportiva. Mais confortável, né? Pro dia a dia, pra vocês que trabalham aqui nessa correria. No corre-corre. Eu indico mais esse mais baixinho. Aham. E qual é o nome desse sapatinho? É mule? Isso. O mule. Esse mule e esse primeiro. Aí eu tenho esse que também tem essa pegada do salto, né? Bloco. Que é super confortável, também super indicado pra vocês. Ah, gente, tá aí. Ediane, adorei. As dicas, finalizamos os slides, gente? Finalizamos? Sim. Tá aí. E pra... Tem, tipo, como eu falei no início, tem roupa que a gente tem que segurar, né? É que nem animal print. Acho que quem coloca o animal print tem que segurar. Tem que sustentar o look. Tem que dizer assim, cheguei chegando, né? Eu já ia até falar uma brincadeira que eu falo com as amigas, gente, quando elas chegam de animal print. Mas coloca a rede social da Regiane aí pra gente compartilhar com o pessoal de casa, tá bom? Lembrando que a gente tá aí presente em todos os municípios. Então, um beijo pra todo mundo. Quero mandar um beijo especial pra Miguel Alves. Meu primo Zé Pituca tá aí me assistindo. Um beijo, Zé. Te amo. Lá em Miguel Alves, assim como todo mundo também acompanhando a gente aí. É uma maravilha, é uma delícia a gente ter esse feedback aí todos os dias, pessoal, né?